Bom dia, bom dia, chegamos amores meus, aliás um lindo dia por sinal, mas não estou falando do tempo lá fora não, está até meio estranho, lindo mesmo, está aqui com você, é ou não é? Muito bem, quando se fala em gastronomia é difícil não lembrar imediato da gastronomia francesa, que eu amo perdidamente, a França na minha visão é responsável praticamente por toda a culinária ocidental, os pratos que nós consumimos atualmente aqui no ocidente e para nos apresentar um pouco mais dessa culinária recebo hoje aqui na cozinha o Grand Chef de Cuisine Michel d'Arquet, meu velho conhecido, e escolher os óculos novos também não é uma tarefa tão simples não, algumas pessoas levam um bom tempo nessa missão, sendo assim hoje vamos receber uma baita ajuda daquela bonitinha, eu diria lindinha, especialista em análise facial que é a Cris Alves, que está com a gente e hoje ela vai esclarecer sobre alguns modelos de óculos que podem interferir na imagem. Vamos receber também aqui, grande parceiro nosso do programa, o meu amigo, o psicoterapeuta Léo Fryman, que vai revelar para a gente os quatro cavaleiros do apocalipse que toda mãe enfrenta. Eu fiquei curioso, tenho certeza que você de casa também, né? Bom, vou ter hoje uma convidada muito especial que tem muito a compartilhar com a gente, a empresária e socialite, Val Marchiori. Você vai perder? Vai? Duvido. Agora, não se esqueça que você pode enviar a sua dúvida durante o programa pelo nosso WhatsApp. O número é 11-991-31594. 9-991-31594. E eu te respondo ao vivo aqui, ainda mando um beijo enorme para você e um abraço apertado, que vai chegar onde você estiver. Certo? Vamos começar? Então vamos lá. Bom, que a culinária francesa é repleta de pratos saborosos, requintados, já sabemos. Mas eu estou muito curioso para saber o que o chefe Michel D'Arqueno trouxe hoje. Seja muito bem-vindo. Bom, Nami, faz tempo que a gente não se vê. Faz muito tempo. Bom dia. Desde a Gazeta. Isso. Não é? Sim. Bom, eu como sou apaixonado, e você sabe disso, pela Ancine Cozine Francese, eu acho que, na verdade, a cozinha clássica é essa. Todas as bases, todos os caldos, todos os molhos vêm daqui. E salve manteiga. É isso aí. Bom, o que nós vamos ter hoje? Hoje nós vamos ter, para começar, uma vichy suave. Amo vichy suave. Quente ou fria? Quente ou fria? Qualquer uma das duas. Então, hoje, vou servir para você, quente. Ótimo. Com vieras. Oh! E, como chama? Tuilho. Ah, tuilho, está aqui. Que é de parmesão. Aqui está o tuilho de parmesão? Sim. Olha que coisa maravilhosa. Faz inveja. Olha aqui, ó. Crocante. Maravilhoso. Bom, o que mais? Para seguir, preparamos um confit de pato com fetutine cremoso. Simples, mas gostoso. O difícil, Michel, é fazer o simples. O simples, é verdade. Sim, concordo. Bom, um confit de canar é uma coisa sensacional, que as pessoas têm hoje uma certa... Oh! Como é elegante. Eu conheci o confit de canar na fazenda da família, e eu ficava sempre lá com uma peonzada, lá com o pessoal da... Enfim. E um dia eu fui almoçar na casa de um... De um peão da fazenda, lá, na colônia. Servei um pato. Me apaixonei, primeiro assim, de estalo. Nunca mais deixei de gostar. E hoje nós vamos... E confit de canar para mim é... Hoje eu estou no céu. Vou só avisar em casa para a nossa cozinheira. Ah, Anny... Hoje eu não vou almoçar em casa. Pronto. Resolvido. Vamos lá. Segredo para fazer um bom confit de canar. Primeiro, pegar um pato, realmente, de qualidade. Salgar ele, não muito, mas também na dose certa, quer dizer, deixar uma noite bem descansada, uma salgagem tranquila, devagar. E o mais importante é um cozimento feito dentro da banha de pato, realmente, em uma temperatura não muito alta. Demora três, quatro horas para confeitar e servir. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui nós temos o confit de canar, confit de tini. Sim. Aqui nós temos o vichy suave. Sim. Ah, tem sobremesa. Tradicional, creme brûlée, só que com kumaru. Ah, olha aqui, eu adoro isso aqui, kumaru. Há pouco tempo eu fui conhecer kumaru. Olha aqui, ó. Kumaru comestível, né? Sim. Olha que bonitinho. Olha só. Quer dizer, o processo é o mesmo. O processo é igual. É só aromatizar. No lugar de colocar baunilha, colocar kumaru. Kumaru é a baunilha da Amazônia. Exatamente. Ótimo. Está fazendo sucesso na França. Descobrir. Ah, é? Os confitérios franceses descobriram isso aqui na Amazônia. Então, agora na França, todo mundo usa kumaru. Eu tenho um amigo chamado Laurent Soldot. Sim. Ele chegou aqui no Brasil, foi para o Rio de Janeiro. Aí descobriu lá o que nós chamamos de batata baroa e aqui em São Paulo é mandioquinha, né? E lá era perreio de batata baroa. E aí, quando ele veio para aqui, passou a ser perreio de mandioquinha. Ah, mas é isso aí. Ai, ai, ai. Bom, tem um molho também que você vai fazer, que é a poaverto, não? Sim. O molho poaverto é uma redução de vinho do porto com conhaque, quase reduzido a seco. Sim. Adicionando um caldo de vitelo. Tá, ó, beleza, pura. E um pouquinho de creme de leite, que é francês. Ah, sim, claro. Se não tem creme de leite, não dá. Francês, creme de leite sem manteiga não existe. Exatamente. O poaverto, minhas crianças, é, na verdade, a pimenta verde. Sim. Com tudo isso que ele falou. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. que eu acho fundamental. Onde você nasceu na França? Eu nasci no País Basco francês. O quê? Para mim, a melhor gastronomia do mundo é a gastronomia nos Países Bascos francês. Estou falando sério. Meu Deus, só podia ser isso, né? Que bom. Não, porque, olha, eu tenho um problema. Na minha família, eu sou casado com uma espanholinha, e a família dela, metade é da, ô meu Deus, dos Países Bascos, né? Sim. E a outra metade daquilo que eles não chamam de Espanha. Catalunha. Catalã. Você imagina, como é que deu certo? Aliás, não deu certo. Os bisavós separaram logo. Catalão com basco não vai dar certo nunca. 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 É isso aí. Você está há quanto tempo no Brasil, Michel? Quarenta anos. Por isso que não tem mais sotaque. Sotaque? Não tem mais sotaque. Por que país você passou? Olha, primeiro comecei com o Brasil. Sim. Depois foi para Portugal. Depois foi para Bélgica. Depois foi para Luxemburgo. Depois foi para Turquia. Mamãe. Depois foi para Coreia. Depois foi para Hong Kong. Depois foi para Tailândia. Aí bateu a feijoada e a caipirinha. Bateu. Ai, que maravilha. Eu vou dizer. Eu pensei que tivesse ido para Marte. Você foi para todos os lugares, né? Quase. Olha, nem meu velho, aquela diplomata, passou por tantos lugares assim. Meu Deus do céu. É muita coisa. Claro que essas gastronomias você teve como aprendizado, né? Todas elas têm, de certa forma, alguma diferença, né? Mas é engraçado, né? Você falar da feijoada e da caipirinha. Você é brasileiro já. Então é tão interessante isso. Quando eu ouço... Eu tinha amigos ingleses que falavam isso. Ah, vou tomar um caipirinha. 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 E feijoada. Sempre fiz. Bom, onde é que eu vou te encontrar aqui no Brasil, atualmente? Na Le Cordon Bleu. Escola Internacional Le Cordon Bleu. Por favor, dá uma fechada aqui. Isso aqui para nós, isso aqui para nós que somos comilões, gastrônomos para valer, é... Isso aqui é a coisa mais linda que pode existir. Esse selo que vocês viram aí. Obrigado. Então, vocês podem me encontrar no Cordon Bleu, atualmente. Agora, na verdade, o que você vai fazer hoje para a gente, de entrada, vai ser o Vichy Suáse. Vichy Suáse. A sopa que se come fria ou quente, é feita a base de batata, alho poró, bem cozida, cebola, creme de leite. Não podia faltar, né? É bem batida, bem batida no liquidificador para dar uma aeração nela. E se serve quente ou fria. Hoje, nós vamos servir com vieras. Nós recebemos vieras excepcionais, então vamos dividir essa exceção com você, com vieras. Gosta? Adoro. E a Vichy Suáse se faz fria ou quente? Sim. Eu gosto dos dois. Pode ser morno, frio, quente, pelo qualquer coisa. Adoro a Vichy Suáse. Que pode ser comida no verão ou no inverno. Ou no inverno, claro. Claro, claro. Bom, um bom confitio canato para ser bem feito? Cozimento lento. Sim. Dentro da própria banha. Na própria banha dele. Dele, sim. Numa temperatura mais ou menos de 100, 120 graus, tranquilamente, durante 2, 3 horas. E fica impecável. Ok. Agora vamos começar a cozinhar, então? Sim, senhor. Beleza? Ok. Agora, vou... Bom, a Vichy Suáse já... Já está pronta, claro. Já adiantei. Já adiantei. Como é que liga isso aqui, grâncias? A gente gosta de fogo. Exato. Produção! Alguém liga aqui para a gente. Fogo. Isso. Não vai, ó. Foi. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Muito bem. Foi? Foi. Foi. Está ótimo. Esse daqui da frigideira. Vou dizer uma coisa para você, Michel. Meu negócio é fogo. Sim. Fogo. Sim. Não, mas é... Eu tenho fogão de lenha em casa. Adoro. Adoro fogão de lenha. Agora tem essas coisas modernas, esses... É. Tops. O dia que você não tem mais eletricidade por acaso, você não cozinha mais. Ah, não cozinha mais, é verdade. É verdade. É um bom velho fogão de lenha com aquelas paneiras de feira que você compra na beirada da estrada. É verdade. Indo para a Minas Gerais. São as melhores. Não tenho dúvida nenhuma. Ok. Então, minha bichuosa aqui estava fria. Só vou dar uma aquecida. E as vieras, vou saltear ela sem gordura, sem nada. Não tem óleo, não tem manteiga, não tem nada. Só dourar ela a seco, tá? Tá. Sal, pimenta, acabou. A renda de parmesão e a decoração depois que eu vou brincar para fazer isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito chatinha de fazer. Sim, mas é chato de um lado, mas é muito fácil do outro. Como assim? Olha, para fazer essa renda aqui, Rony, você precisa só de um parmesão ralado, mais ou menos fino. Tá. Um forno numa temperatura de 120, 125 graus, tá? Você pega um carpete de silicone. Tá. Normalmente, se você quer deixar bem redondinha, você pega um aro. Ah, tá. Você coloca o aro e você vai salpicar o parmesão em cima desse aro, tá? Só. Perfeito. Na temperatura, mais ou menos, demora 10 a 15 minutinhos. Começa a derreter, começa a grudar e tá pronto. Perfeito. E aí você deixa, ele fica crocante. Maravilhoso, maravilhoso. Pena que não temos aqui um queijo parmesão para a gente ralar e fazer. Sim. Mas vamos continuar então com o nosso Vichy Suáze. Sim. Agora... É chocolate aquilo ali? Não. Esse aqui é o molho de poave. Ah, um poave é um poave, tá. Esse é um molho de pimenta verde, de pimenta verde. Sim. É... Com especiarias, como o Michel já explicou para a gente. Esse daqui foi feito, primeiro, cebola, tá cheia, salteada, na manteiga. Tá. Depois foi adicionado uma redução de conhaque e vinho do Porto. Oh, que coisa chique. Quase seco. Tá. Adicionamos calda de vitela. Tá. E creme de leite, óbvio. Sim, claro, claro. Claro. Manteiga e creme de leite fazem parte da Sênicos em Fonseja, né? Sim. Muito bem. Agora, esse... Isto aqui, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Sim. Também, gosta? Esse é um fitutine que eu vou agora, como chama, colocar... Olha que coisa mais linda. Fitutine de grano duro. Ah, grano duro. Agora, você vê, mas é italiano? É italiano, mas... Sim. Tem que se envolver com a gastronomia francesa. É como o Baru também. Sim, sim, mas é... Bom, você sabe muito bom. Melhor que eu que a cozinha francesa vem de Catherine de Médici. Sim, sim. Ela chegou na França, casou com o rei francês e... É, a história... Gastronomia histórica, inclusive, é um sonho meu para fazer aqui nesse programa. Desde Catherine de Médici, que criou isso, mas tem tanta coisa. A história é completa de coisas ligadas à gastronomia. Sim. Muitas receitas que não deram certo, erraram e deu certo. Deu certo, é verdade. É verdade, é. Tatatã é um exemplo, né? Opa, tatatã. É uma que dá mais certo que as outras. Veja só. Esse grano duro você acha em qualquer lugar? Sim. Esse daqui hoje em dia você acha em qualquer supermercado, você acha em qualquer lugar. Perfeito. Agora, o canar, você... O pato, você encontra... O pato, nós temos certo problema. Bom, aqui no nível nacional não tem problema que tem já produção nacional. Se você quer realmente pato importado, tem problema que nós temos uma gripe aviária que atingiu a Europa. Sim, sim, foi. Então, foi abatido todos os patos na França, enfim, na Europa inteira. E agora estão abatendo as galinhas, então nós temos problema com ovo também, por causa da gripe aviária. Mas no Brasil tem qualidade de pato excepcional. Esse daqui é um pato brasileiro. Naquela região de Campinas tem muita coisa, até foie gras até lá. Tem foie gras, isso. Só que infelizmente agora está difícil, porque todo mundo quer foie gras e não tem... É, foie gras é um fígado de ganso, né? Que eu tenho que explicar. Mas que antigamente fazia uma maldade. Abriu o bico do ganso, botava um funil e enchia de comida para o fígado ficar hipertrofiado. Hoje não se faz mais isso. Agora você... Só que em muitos países é proibido. Vão proibir também aqui no Brasil, parece. Não sei se já proibiram. Não se já tivesse uma polêmica que tem uma certa lei que vai entrar em vigor para proibir exatamente esse negócio. E não faz mais aquela perversidade de inflar ou... Bom, isso aqui é uma... Olha, você enfia um funil desse tamanho dentro do pescoço do pato, do ganso. É verdade. E você coloca milho cozido dentro dele. Exatamente. E 500 gramas a cada viagem. É, muito. E cada vez. Então, tudo bem. Você colocou água, você colocou... Mais. Mais. Espera aí. Sem se mexer. Claro. Por isso que o fígado depois muda de... Como chama? Pois é. Muda de... De tamanho. Certo? Agora nós estamos só engrossando aqui os fissões. Não estou tentando de... Esquecer tudo isso. O que é isso aqui? As ervinhas? Valor? Valor de um prato desse? Ah, o pato? Não. Não é uma coisa cara. Não. Não é caro o pato. Não é caro. Estão querendo saber os preços? Não, não é caro. Talvez você encontrar a coxa para fazer confie. É uma parte. É como você com o peito do pato também. Tem preços diversos. Mas não é uma coisa cara, não. Gente, Niles quer saber quem vai pagar o pato. Ah! É isso. Ele quer saber quem vai pagar o pato. Você viu, né? Você, você... Aqui, deixa eu tirar aqui que está fazendo nada isso aqui. Está aquecendo agora bem. Daqui dois minutinhos nós vamos servir isso daqui. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Perfeitamente. A nossa fissão também está ficando morninha. Está tudo nos conforma aqui. Ótimo. Está dominado. Pode ter certeza de uma coisa, Michel. Sim. Vai ter um fim digno tudo isso aqui. Até já, querido. Até já. Eu vou dizer uma coisa para você. Escolher o modelo ideal de óculos, seja de grau, seja de sol, sempre é uma tarefa que eu não diria fácil. Afinal, qual é o modelo ideal? Será que é só o formato do rosto que importa? Será que consideramos o que realmente é importante nesse momento? Enfim, hoje vamos receber aqui a consultora de imagem especialista em análise facial, que é a Cris Alves, que vai esclarecer muitas questões que nós deixamos de lado nesse momento. Olha só como é linda. E olha o que trouxe de óculos aqui. E aí, Cris, como vai você, meu amor? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Por ter acordado cedo. Nossa, como tem coisa boa aqui. Sim, sim. Cris, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Qual é o critério que a gente tem que ter para escolher um modelo de óculos? Bom, a informação mais antiga que a gente tem é que existe um formato ideal para cada formato de rosto. Tá. Bom, essa é uma regra antiga e um tanto quanto rasa, porque, na verdade, esse contorno aqui de fora é o que as pessoas menos percebem ou que menos incomodam a elas, ou que menos incomodam a elas no dia a dia. Então, por exemplo, duas pessoas podem ter formatos de rosto iguais na sua geometria. Duas pessoas que têm o formato retangular aqui fora. Então, pode ser que uma delas tenha um retangular mais estreito, o outro retangular mais largo, ou que a testa de um seja mais alta e a testa do outro mais curta. Então, o contorno em si, ele não fornece muitas as informações para que os óculos encaixem harmonicamente no rosto de cada pessoa. Você acredita, Cris, que isso pode mudar ou acrescentar ou diminuir a personalidade de alguém? Sim. Você foi direto ao ponto. Porque, imagina, somos duas pessoas diferentes, cada um com a sua rotina, cada um com seus desejos de imagem, profissões diferentes, né? Então, se a gente colocar a regra do formato de rosto, como a gente vai entrar no dia a dia dessa pessoa, na personalidade? Então, se a gente se apega à regra do formato, a gente está esquecendo do essencial. A pessoa que está usando aquela armação. É correto. Interessante isso. Mas você pode, de repente, até criar um personagem, né? Sim, sim. E aí a gente fica apegado à regra. E o mais importante, por falar em pessoas, é que os óculos têm formatos variados. A gente tem armações arredondadas, retangulares, geométricas. E cada um deles comunica para o nosso inconsciente uma mensagem diferente. Então, o ideal é pensar, em primeiro lugar, qual mensagem eu desejo transmitir. E o tamanho? Tamanho também é importante, porque acabei de mencionar proporções. Então, para cada proporção, eu tenho aqui meus referenciais de sobrancelhas, maçã do rosto, nariz. E o tamanho vai ser também outro fator muito importante para esse encaixe muito perfeito. Outra coisa, Cris Mineira, tem uma lista aqui, que eu estou aqui na ficha, que as pessoas reclamam de certos traços faciais, né? Olha aqui. E o óculos pode amenizar. Preste atenção. Bochechas volumosas, sinais do envelhecimento, aí já está chegando perto de mim. Nariz arredondado, nariz projetado, largo ou longo, cansaço, fadiga, olhos caídos ou pequenos. Traduz para mim tudo isso. Bom, essa é uma lista das principais queixas que eu percebo no dia a dia, que as pessoas falam, Cris, eu quero uma armação de óculos que me ajude a suavizar minha cara de cansada. Ou mãe que acabou de ter filho pequeno, está cheia das olheiras, pessoas que estão muito cansadas de fato no trabalho e se preocupam com a armação que vai desviar o foco desse incômodo no rosto. E os traços, o que está dentro do rosto é realmente aquilo que faz com que a pessoa decida para uma armação que vai ressaltar essa característica ou, pelo contrário, que vai suavizar. Então, vamos lá. Você quer que eu já aponte aqui quais são os modelos que vão ajudar nessa escolha? Principal queixa, principalmente das mulheres, bochecha. Por que bochecha? É tão bonitinho o bochechinho? As produtoras acham que não, que não é, que é ruim mesmo. Pois é, porque, inclusive, as pessoas falam, meu rosto é redondo. E a minoria das pessoas na população tem um rosto redondo. Mas a bochecha está lá, independentemente do formato de rosto. A bochecha, Rony, ela pode traduzir uma imagem de uma pessoa mais juvenil. E também suaviza bem a imagem. Então, a pessoa fica com a sensação também de que ela está com sobrepeso. Isso é uma preocupação... Ah, bom. Até a minha, que sou homem, né? De todo mundo. Recando da barriga o dia inteiro. Então, muitas pessoas querem parecer que o rosto está mais estreito, mais alongado. Então, o ideal para quem tem queixa com as bochechas arredondadas é evitar as armações de linhas curvas. Porque elas ressaltam o curvo aqui, vai ressaltar o curvo aqui de fora. Entendi. Então, nesse caso, eu indico essas armações que tem essa linha inclinada, que a gente chama de tipo gatinho. Cataruga, bonito, hein? Pois é. Está aqui dessa... Está todo mundo nervoso. A linha inclinada, ela é ótima para equilibrar essa linha arredondada aqui da bochecha. Ou então, as armações de linhas retas, que são os quadrangulares ou retangulares, que a gente já conhece melhor. Então, a ideia é essa. Para mim, vai. Então, com relação à fase de vida, ao envelhecimento... Pode ser. Então, vamos lá. Quando a pessoa já começa a se incomodar com sinais de envelhecimento, rugas, linhas de expressão, com bigode chinês, o que é o ideal nesse caso? Não sei, não sei. Pegar uma armação que faça o efeito de lifting instantâneo na face. Tem armação que faz esse efeito de contornar tudo que está deslizando para baixo do nosso rosto? Tem. Primeiro, eu vou falar daquela que acentua. É essa daqui, ó. Eu adoro o óculos aviador. Pois é. Aviator tem um monte. Esse eu chamo de bonitinho, mas ordinário. Por quê? Ele faz um monte de... Acentua, porque ele faz esse movimento para baixo. Então, o bigode chinês, por exemplo, aquela linha do contorno aqui, ele acentua. Além do que para as pessoas que têm o olho caído, aquele aspecto de cansaço também vai acentuar. Eu não vou dar, né, meus óculos de aviator, não, até porque eu sou aviador. Inclusive, combinou com a proposta do look dele hoje, né? Muito bom. Mas é isso, as pessoas podem ter outros cuidados, né? Para homem, essa armação é muito utilizada porque ela tem uma energia masculina, o que a gente chama. É, não é à toa que... Eu tenho uns quatro ou cinco desses. É, os homens adoram. Diferente, com o negócio grosso aqui, dourado, preto, tudo quanto é cor. Porque tudo quanto é cor, não, Zé, uns quatro ou cinco, não tudo quanto é cor, imagina. Mas as lentes têm cores diferentes. Muito bacana. E para quem quer evitar, principalmente as mulheres, o que dá esse efeito de levantar o rosto são as armações do tipo gatinho. Então, essas aqui são as mais indicadas. E para mim, isso não ia até agora. Mas você vai me contar, qual que é a sua queixa, o seu desejo de imagem? Não tem nenhuma queixa, não. Não? Mas tem um desejo de imagem. O que você quer transmitir? Porque como é que você quer se sentir? Sei bem. Eu não tenho essa verdade, não. Mas vamos, eu vou te ajudar que aí você vai escolher, você vai me falar. As armações mais retas, elas são ótimas para quem quer demonstrar um visual de força, autoridade, credibilidade, maturidade. Dá um visual mais sério, né? Dá um visual mais... Hein? Intelectual. Intelectual, exatamente. Tenho mais perguntas para fazer para você, mas nós vamos entrar agora num pequeno intervalo, que é curto, eu garanto. E você, bonitinho, você bonitão, espera a Cris e espera por mim também. Já vou. Combinado. Voltamos, eu disse que ia ser bem rapidinho, né? Pois é, bonitinho, bonitão, eu estou aqui de volta com a Cris Alves, que está falando sobre a influência dos modelos dos óculos na imagem pessoal. E tem um monte de perguntas que eu vou fazer, mas eu tenho uma minha. Diz que tem uma regra para você descobrir qual é o tipo de óculos que você precisa usar? Na verdade, não é uma regra. É o quê? Um teste, tá? Que ajuda muito no tamanho. É um teste simplesinho. Então, o ideal é que a gente coloque a armação no rosto. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Você está lá na ótica tentando escolher. Assim que você veste a armação, sorria, e um sorriso bem largo. Essa está boa no tamanho para mim, porque não movimentou. Então, o ideal é que a armação não se movimente nem um milímetro quando a gente veste a armação. Deixa eu testar um outro aqui, ó. Este aqui, ó. Também não movimentou. Não, não. Agora, se ela estivesse movimentando, se você está lá escolhendo, já abandona. Porque o tamanho ou está pequeno demais e está pegando por cima, ou está grande demais e está indo no volume da maçã do rosto. Entendido, mais do que entendido. Uma pergunta antes de entrar na internet é o seguinte. Eu uso óculos escuros na chuva, no... Sei lá, não uso à noite, mas você me disse que não está errado, né? Então, as pessoas tendem a achar que as armações escuras são feitas para usar somente quando o sol está a pino. Isso é um ledo engano. Por quê? As armações com lentes escuras, elas foram feitas para nos dar um conforto visual maior. Tá. Inclusive, quando a iluminação artificial está muito intensa. Então, você pode usar as lentes escuras, inclusive no shopping, se você tem fotofobia, que não está, não é algo contra a etiqueta, vamos dizer assim. E na chuva, principalmente quando está aquela chuva torrencial, que você não consegue enxergar muito bem, no trânsito, a distância que está à sua frente, a armação escura também te ajuda a enxergar, a ter uma visibilidade melhor. Então, dias tublados e chuva, está tudo ok. Vamos lá para a primeira pergunta. Brenda Rodrigues, do Tatuapé, aqui de São Paulo. Eu sempre costumo comprar armações de óculos preta, mas tenho vontade de comprar colorida. Qual cuidado devo ter? Excelente pergunta. Todas as pessoas, né, a grande parte de nós, caem nas armações escuras. O marrom ou o preto, porque a gente tende a achar que é o básico. Mas, é o tipo de armação escura. Então, se a pessoa tem o que a gente chama de contraste baixo, pele clara, olhos claros e também cabelos claros, essa armação acaba chamando muito mais atenção do que ela própria. Entendi. Então, o cuidado é esse. Agora, existem outros neutros que são tão versáteis quanto o preto e o marrom, que são muito mais harmônicos, inclusive. O petróleo, o azul marinho, o vinho, são cores bem usáveis aí no nosso dia a dia. Luísa Sampaio, da Veira Leopoldina. Tem algum modelo de óculos que é o Coringa, que serve para todos os tipos de rosto? Não deve ter, não, né? Olha, não existe, mas tem um que é bem, como a gente vai falar, aquele que serve bem a maior parte das pessoas, principalmente mulheres, que é a armação do tipo gatinho. Esse aqui é praticamente, só tem vantagem. Ele ajuda a transmitir mais dinamismo, movimento, sensualidade, equilibra a bochecha, as linhas curvas do rosto, faz aquele lifting instantâneo na face. É um tipo de armação muito jovial também. Então, não é para todo mundo, mas serve bem a maioria das pessoas. Cris, amor meu, onde é que eu posso te encontrar, se eu quiser conversar com você a respeito disso? Olha, eu estou no Instagram, meu arroba é persona, com dois os, ponto Cris Alves, e lá eu falo tudo sobre rosto e imagem pessoal. Vai ser um prazer. Com dois os, ponto Cris Alves. Persona, isso assim? Persona. É persona a pronúncia. Tá, mas tá ali na tela, persona. Se não, os pessoas, Cris Alves, tudo junto. Isso. Obrigado, meu amor. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço. E até a próxima. Até. Obrigado, querida. Obrigada. Obrigado. Como é que você está? Bom dia. Tudo bem? E aí? O cara é mais elegante do que filho de conde. Olha aqui, ó. Mas para a tartuatura, eu tenho que caprichar, né? Espero que eu esteja certo aqui, que eu tenho baixo contraste. Espero que a Cris tenha gostado aqui da história. Depois a gente pergunta para ela. Porque, olha, é bem verdade que ser mãe é uma missão bastante desafiadora, né? São muitas as responsabilidades e, em alguns casos, a mãe pode até chegar a ter um esgotamento materno por se sentir sobrecarregada. E esse meu brother, o psicoterapeuta e escritor Léo Freiman, está aqui hoje para nos falar sobre os quatro cavaleiros do apocalipse que toda mãe enfrenta e para apontar também qual a melhor forma de lidar com cada um deles. Fique à vontade, sente, e eu vou começar a atormentar você com essas histórias. Ai, ai, ai. Bom, inicialmente, eu iniciei falando da mãe, né? Muito bem. A importância da paternagem, que foi o meu caso, por exemplo, né? Que, além de ser pai, tem também a paternagem. É importante nessa história? Tem algum sentido? Pois é, né, Rony? Sabe que ontem... Não é paternidade, é paternagem. Sim, ontem eu estava falando com uma amiga minha que a gente estava conversando uma série de assuntos e ela pegou e falou assim, é, Léo, tal, eu estou sem babá, mas isso não é assunto de homem, né? Quase que não estão se desculpando, de que assim, olha, eu estou com um problema, mas isso não é coisa que o homem tem que se preocupar. E se a gente olhar, nós temos 3 mil anos de patriarcado que colocaram essa divisão antiga, que não funciona. Sim, não é crônica. Né? A paternagem, ela é tão importante quanto a maternagem. Só para você ter uma ideia, existem países como Holanda, Noruega, que o casal divide os seis meses de licença de trabalho, em alguns desses países é até dois anos. Uau! Até dois anos, que eles podem alternar, olha, eu fico essa semana fora, você fica essa. Então, no Brasil, a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido e vai muito também da mulher se emancipar e dizer, olha, eu cuido disso, você cuida daquilo. Claro. Porque muito do estresse da mulher vem de, ah, você não vai saber lavar o bebê, você não cuida disso, não, não quero te atrapalhar, meu marido já trabalha. Eu vejo no meu consultório, né? E eu sou psicólogo, mas eu tenho amigos nutricionistas, fonoaudiólogos. Quem que vai na consulta é sempre a mãe, 90% é a mãe. Ah, meu marido está trabalhando. Falei, bom, você também não trabalha? E existe uma diferença, só para fechar, entre paternidade e paternagem. Paternidade é o ato biológico ou jurídico. Claro. De ter o filho biológico ou de adotar um. Mesma coisa com a maternidade. Maternagem ou paternagem é o ato de amar. É o carinho, o cuidado. É quem cuida, tanto que a gente fala, né? A mãe, o pai é quem cuida, quem educa. É engraçado, por isso que meu apelido é mãe de gravata. Eu que ensinei a Kika a trocar a fralda, do teu xará, do Léo, lavo, passo, cozinho e arrumo com perfeição. Quer dizer, isso aconteceu na minha vida porque eu fui pai com guarda de filhos. Você assumiu o seu papel. Eu acho que um homem moderno que não fizer isso vai sambar. As mulheres não querem mais um homem machista, misógino, folgado, mimado. Ou seja, não tem mais espaço para meninão. Acabou. A mulherada está assim, farta disso. Ou o cara assume ser um homem que tem humanidade, que humaniza o ambiente, que é gente e trata a gente com gentileza. Ou ele está fora do jogo, Rony. Vamos falar dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Vamos lá. O primeiro deles é culpa. Tem muita gente que diz isso, né? Ah, nasce uma mãe, nasce a culpa. Isso é tudo bobagem. Aí você fala, mas como é que eu lido com isso? Bom, aí, vindo para cá hoje de manhã, eu vi, não sei se você já recebeu algum tipo de boleto, por exemplo, que é golpe. Você abre dentro e vai ver, parece perfeitinho e tal. Ou seja, não parece verdadeiro? Isso é golpe? É. Não, e você lê e quando vai ver, você já está fazendo um pixel, pagando alguma coisa. Aí, para ser meu secretário, falou com o contador, é golpe. Só que vem tudo falsificado. Meu Deus. Bem feitinho. Tudo direitinho. Você já deve ter recebido alguma dessas. Ah, claro que já. Então, imagina, você tem conta, sei lá, de uma certa operadora telefônica, vem uma conta da outra, no dia a dia, bobear, você paga. Olha, o que a gente faz com conta indevida, de culpa descabida? A gente descarta. Ah, sensacional essa metáfora. A gente pega, olha, esse boleto não me pertence, estou fora. Correto. Porque, assim, a opressão da autoculpa, da culpa social, da culpa, às vezes, de um parceiro, parceira tóxica, na verdade, você só paga se você achar que você tem que pagar. E tem uma hora que você tem que olhar para a sua vida e falar, não, senhor, eu vou ter culpa do quê? De não ser a mãe perfeita? Quem é? Eu vou ter culpa do quê? De não poder dar o telefone X? E quem diz que eu tenho que dar? Existe, hoje, na psicologia, um consenso de que o que funciona é uma mãe suficientemente boa. Você pode dar uma escola boa ou uma escola que está perto da sua casa e você acompanha? Check. Você tem uma alimentação minimamente cuidada? Check. Você não grita demais? Check. Porque, assim, as mães, às vezes, vêm, ah, porque eu gritei com o meu filho e vai ficar tramado. Não! Qualquer mãe, qualquer pai normal, vai gritar, vai perder a cabeça. Claro, claro. Depois ele pediu 88 vezes, vai chegar uma hora, cala a mão! Então, assim, é óbvio que para você, para mim, como psicólogo, é 100 vezes mais fácil falar, olha, tem um caminho, você abaixa na altura da criança, faça a pergunta para ela pensar no que fez. Houve que a gente tem que ter ideais, mas a vida real nem sempre comporta o ideal. Sem dúvida. E aí vem tomar culpa, nossa, eu gritei no meu filho, aí outro dia uma paciente falou, aí dei um beliscão na bunda da minha filha, nossa, eu fiquei péssima, nem dormi. Oi? Falei, não é um beliscão, um grito, um momento que você estava lá, exausta, cansada, frustrada, em que você, na sua humanidade, escorregou, que vai traumatizar a tua filha. E tem a chantagem inversa, como eu fazia, botava a mão na testa, vocês não valorizam o meu sacrifício. É, criar culpa no filho. É, criar culpa no filho, ao contrário. Então, a gente tem que ter culpa de abandonar-se sistematicamente, de bater como recurso constante, de gritar, de ameaçar, de xingar, né? É desta culpa que aí sim é um bom recurso para a gente voltar para o eixo. Tá. Mas, eixo, Rony, equilíbrio emocional da mãe, do pai, eixo é dinâmico. Você pega um prédio, por exemplo, no Chile, ou no Japão, que são feitos para resistir a terremotos. Sim. Ah, ele fica, o equilíbrio fica, mas se você olhar o prédio, ele faz assim. É verdade. Então, equilíbrio emocional não é algo estático, não é sobre não perder a cabeça, é sobre perdê-la, buscar e se reconectar no eixo. Perfeito. O primeiro cavadeiro, então, é a culpa. O segundo? O segundo é cansaço. Muitas vezes, a mãe e o pai de hoje ficam excessivamente cansados, porque começa a sexta-feira já pensando assim, ah, então, sábado de manhã eu vou levar no balé, depois tem não sei o quê, depois tem o tênis, depois tem o beach tênis, depois tem não sei o quê, depois tem a festa. E aí, já vira uma empresa de recriação, de entretenimento. E aí, quem disse? A gente cria uma crença na nossa cultura hoje que tem que manter a criança o tempo todo animada, motivada, envolvida, estimulada. Não! Uma das melhores coisas que uma criança pode ter é tempo, tempo para ser criança, tempo para pensar na vida, para olhar a nuvem, para brincar, para mexer lá num artesanato, para arrumar o armarinho dela, para descer no prédio. Então, assim, muitas vezes, mãe, você fica exausta, mas quem te impôs essa agenda? Você mesma, os grupos de WhatsApp de mães que ficam, ah, mas a minha filha foi isso, mas a minha filha já está fazendo dois esportes, mas a minha filha já fala russo, a sua ainda não. Sabe? Então, a gente... É, a gente tem essa crença. E na natureza, né? Na natureza, quanto mais lento o desenvolvimento, melhor. Claro. Eu recebo muitas famílias no consultório, Rony, que vem assim, ah, mas o meu filho tem tal idade e ainda não fala. Ah, mas o meu filho tem tal idade e ele ainda não faz isso. Que tal a gente ressignificar? No lugar do meu filho ainda não, meu filho vai aprender. Que tal meu filho não aprendeu? Que tal meu filho ainda vai aprender? Que tal eu não consigo para o... Eu estou procurando uma maneira de conseguir. Perfeito. Esse é o segundo cavaleiro. Terceiro. O terceiro. Medo. Tá? Medo. Muitas vezes, os meios de comunicação colocam para você, isso muitas rádios, muitas televisões, internet, N meios de comunicação, nos vendem uma ideia de uma sociedade extremamente mais violenta e problemática do que na realidade ela é. Por quê? Porque você vê a mesma notícia 50 mil vezes, de um jeito dramático, e você fica desesperado. Então hoje tem medo de tudo quanto é tipo e a gente precisa conversar com esses medos. Porque o lugar bom do medo é o cuidado, orientar o filho. Eu fui orientado pelos meus pais quando eu era menino. Olha, tá aqui o dinheiro do ladrão. Se um ladrão vier, você não olhe no olho, vire o rosto, entregue. Olha, o dinheiro maior, sei lá, seria hoje vai 50, 100 reais quando tinha 10, 11 anos. Coloque embaixo da meia. Orientar a criança, orientar o filho é uma coisa. Existe sim uma diferença entre o cuidado e a paranoia. O cuidado, ele é orientador. A paranoia, ele gera um drama, uma histeria e já gera um estresse pré-traumático. Entendi. E é ruim para todo mundo, porque fica essa ideia de que o mundo é um lugar ruim. E aí o filho não pode ir. Claro, existem bairros que realmente a criança não pode andar 100 metros. Mas tem muitos lugares que a criança poderia, assim, pegar um transporte público, mas não. Já bota lá um aplicativo, já gasta muito mais. Então, cria uma vida gastosa que acaba solapando a vida gostosa. Claro, e vira uma bolha isso aí. Isso. E falando de bolha, a gente entra no quarto cavaleiro, que é a comparação. Tá. A comparação em grupos de WhatsApp. Ah, minha filha tirou essa prova, quanto a tua tirou. Ah, minha filha teve essa atividade, como é que foi a tua. Ah, meu filho ganhou... Por exemplo, festa junina que teve há pouco, né? Então, daí tem que ter lá o casal que ganha o prêmio e tal, do casal. Não, mas todo mundo tem que ganhar prêmio. Ah, mas meu filho foi escalado para o time de vôlei? Não, mas o meu também tem que ir. Então, cria-se uma ideia de uma sociedade em formato de purê. Tipo, todo mundo é igual. Não, que tal a gente ir para um lugar em que todo mundo é único? Correto. Somos iguais no direito, na dignidade e no valor como pessoas. Mas alguns vão se destacar na culinária, outros vão ser visagistas, outros vão ser apresentadores, outros vão ser artistas, outros vão escrever bem. A tua filha, teu filho, vai encontrar os palcos dele na vida ou vai construir os palcos dele na vida. Ou vai ser uma pessoa que vai construir um palco para alguém brilhar, o que é tão importante quanto, né? Se a gente olhar humanamente, o Rony, o Léo, é tão importante quanto o câmera, quanto a pessoa que cuida da luz, quanto a pessoa que limpa, quanto a pessoa que faz o roteiro, quanto a pessoa que edita tudo isso. Somos interdependentes, ninguém é autossuficiente. Eu dependo de todo mundo que está aqui, que são todas minha família. Sem eles eu não sou nada. É isso que o pai e a mãe precisam colocar, porque nesse afã de se comparar, Rony, é que acaba saindo essa ideia hoje muito insana, que está ligada com o estresse, com a culpa e com o medo, de que assim, eu tenho que postar minha filha. Olha minha filha comendo açaí, olha minha filha jogando bala, dançando balé, olha minha filha dançando, olha essa bochecha, gente, não aguenta. Aí todas as mães, ai que linda, que linda, que linda, que linda, essa princesa, essa princesa, essa princesa. E aí vira uma filha princesa de uma mãe escrava. Correto. E isso escraviza, estressa. Então às vezes festinha infantil já fazendo maquiagem, desfile de moda, criança de seis anos com salto. A gente está sexualizando, erotizando, expondo as crianças. E por que dá ruim? Porque a criança acaba aprendendo que ela não vale nada. E aí na hora que ela vai viver a vida real, em que ela não sabe uma atividade de uma prova, em que ela não conseguiu se sair bem na escola, que ela não entrou no time de vôlei, ela sente uma porcaria. Porque tantas vezes o pai e a mãe exibem a criança como um totem narcísico de perfeição, que a vida real não dá conta, que ela começa ou a não tentar mais buscar coisas fora da sua zona de conforto que possam crescer ou a mentir. Isso não é uma opinião do Léo, isso tem pesquisa científica da Carol Dweck, autora do livro Mindset, quer dizer, configuração mental. Tem pesquisa científica que mostra que uma criança que é exposta demais, elogiada demais pela perfeição, pelo acerto, acaba tendo sua autoestima rebaixada e começa a não tentar mais se expor, não tentar mais construir a própria autonomia. Uma outra coisa que você falou, que é o medo, que é, se não me engano, o terceiro Cavadeiro do Apocalipse. Existe também um medo, eu pelo menos vivi isso na minha educação, medo de ser repreendido porque eu fiz uma barbaridade. Esse medo é saudável ou não? Então, o que é uma barbaridade? Fazer uma... Bom, exemplo, um dia eu tinha 12 anos de idade e saí com o carro da minha mãe. Tá. Então, aí entra, né? Vou contar para o seu pai. Meu pai era um doce de pessoa, mas só era dizer, vou contar para o seu pai, meu pai, meu Deus do céu, vai ficar uma pessoa má, ele vai me botar de castigo, ele não sei o quê, tinha medo. Dizem que para você respeitar, você tem que sentir medo. Não sei se isso está certo ou não. Medo, culpa e vergonha são três dimensões importantes. Só quem não os tem são os psicopatas e os mortos. Para a gente ter uma sociedade funcional e sadia, né? Uma sociedade matrimonial, uma sociedade financeira, um grupo de trabalho, um grupo de amigos, uma equipe, a gente precisa ter alguma dose disso que nos faça. Quando tivermos a nossa selvageria explicitada, o que é o lado selvagem? É eu quero, eu faço, eu estou afim. É o nosso egoísmo, vai, eu quero, eu fiz. E a gente tem esse lado, nosso lado animalesco. É a culpa, o medo e a vergonha que faz, oh, puxa, desculpa. Nossa, eu te machuquei. Puxa, infringi uma norma. E aí entra aquela diferença entre o pai e a mãe darem o castigo ou a consequência. Castigo é, eu vou acabar com essa raça. Você não vai ficar, não vai pegar o celular até o mês que vem. Não vai dar conta. É, de repente, o menino atrasou dez minutos e é espancado. Então, assim, o que é o castigo? É um ato cruel, é um ato sádico, é um ato em que o adulto quer mostrar que ele é mais forte, não mais sábio. Já a consequência é, escuta, nós combinamos isso, não foi feito. Então, aquilo, a consequência, ela ensina a criança que as coisas têm consequências, que uma causa tem efeito, mas tem a ver com o que aconteceu. Não adianta, por exemplo, a filha ganhou o celular e ficou combinado. Oh, quando chegar na casa da tua amiga, você me liga. Primeira vez já não ligou. Não vai ficar sem o celular até o mês que vem, não. Oh, então, numa próxima vez, o que vai acontecer, filha? Vamos combinar. Porque você está ganhando uma liberdade, mas eu quero que você tenha a responsabilidade. Ensinar o filho, esse binômio, Rony, liberdade e responsabilidade, é um treinô. Correto. E isso é o que o pai e a mãe têm que fazer. Perfeito. O filho estava pondo a mesa, caiu o copo no chão, vai lá e grita com a criança. Não existe isso. Não, olha, filho, então o que você teria que fazer diferente? E aí o filho pega e varra e limpa o copo, não é a mãe. Ah, sai daqui, moleque, você não faz nada direito. Esse é o castigo. Esse é o livro da doutora Alessandra Borelli, que você já entrevistou, a gente já fez programas juntos. Eu estou aqui te entregando com muito carinho, foi lançado nas duas semanas. Mas você que fez o... Eu fiz só a apresentação, o livro está lindo, está lúcido, eu tenho certeza que você vai adorar recebê-la em breve. Porque fala, Rony, dessa loucura hoje de crianças com tablet, com celular, de madrugada, do perigo dos games, da pornografia infantil, de muita coisa, que hoje está machucando demais a saúde mental de crianças e adolescentes. E é um nível lúcido, ela é uma educadora, uma advogada, uma mãe super bacana. Então estou te trazendo aqui como um presente. Perfeito, obrigado, querido. Agora, quem está nos vendo ali, quer saber como fala com o doutor Leonardo Fryman. É fácil. O meu nome, leofrymanoficial, no Instagram, tem o meu site, que é leofryman.com.br. Ali, ó, leofryman.com.br. Beleza pura. Maravilha. Bom, aqui está, olha, o telefone do WhatsApp para a gente, se quiser fazer alguma pergunta para o Léo, inclusive, agora estamos estouradíssimos, mas é só você ligar para o telefone, é 952-36-6038. É isso aí. Vai falar com o André sobre palestras, sobre consultas, sobre o assunto que for e muito obrigado. Obrigado, André. Eu quero o meu abraço. Cinco abraços por dia. Você está isso? Cinco abraços por dia. É o que faz a nossa vida mais feliz, sabia? Cinco abraços por dia. Jane Klippman, pesquisadora de Harvard. Vou abraçar. Cinco abraços por dia. Pode escolher cinco pessoas aí que eu vou abraçar todo mundo. Obrigado, querido. Vá, meu amor. Você não sabe como eu estou. Hello! Hello! Eu tenho que falar. Ah, eu vou para a companhia dela, dessa bonitinha, que é socialite, que é empresária, que é empresária, que é apresentadora, que já atuou, inclusive, aqui na RedeTV. Sim, começamos aqui. Inclusive, já foi modelo. Ah, eu vou dar mais uma pista. Ela já participou de um reality aqui, show Mulheres Ricas. Você sabe quem é, né? Agora sim eu tenho que falar. Hello! 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 Que delícia, viu? Eu tinha que falar. Obrigado por ter vindo. Olha, eu que agradeço. Só o Rony Bom para me acordar tão cedo, gente. Pois é. Val, que a gente já se viu muitas vezes à noite, né? O programa era à noite, inclusive, o outro programa. Obrigada, viu, pelo convite. E eu estou acordando às cinco da manhã, você acredita? Gente, hello! Só tomando muito vinho à noite depois, né? Não! Eu tenho que tomar vinho de manhã, porque... Pois é. Porque eu tenho que ficar aceso depois. Obrigado por ter vindo, meu amor. Mais um por um bom motivo. Obrigado por ter acordado cedo. Imagina. Estar no seu programa é sempre uma honra para mim, viu? Obrigado, meu amor. Você estava falando do Sidney, mas dá um beijo para ele, que foi o aniversário dele recentemente. Eu mandei. Olha, Sidney, hello, beijos. Eu grazei um videozinho para ele. Se gravou um videozinho para ele, né? Você é de Arapongas, né? Sou de Arapongas, Paraná. Olha, que eu conheço. Eu estive em Arapongas muitas vezes fazendo show lá e tudo. Cidade muito, muito bonitinha. Sou pé vermelho. Pé, exatamente. Pé vermelho com chama. Como é que foi a sua infância lá, Vão? Ah, foi bem complicada, viu? Na época, a gente não tinha água encanada, não tínhamos energia. Como assim? Tinha nada no sítio mesmo, bem pobrinha. Ué, inacreditável. Eu ia para a escola a cavalo, a pé. Ah, mas isso é uma base maravilhosa para a criação de uma personalidade? Foi tempos difíceis, mas eu acho que sempre também nos fortalece, né? As dificuldades. Claro, claro, claro. Tem um lado bom, mas foi bem sofrido, viu? Mas você também percebeu essa sua apetidão para o empreendedorismo, né? Ainda menina. Eu acho que foi na necessidade mesmo, Rony Vão. Acho que, sabe, não foi nem que eu percebi. Eu acho que quando eu quis ter um sapato, eu só tinha um para ir para a escola, para voltar. Eu fui pedir para o meu pai. Meu pai, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Falei, bom, eu tenho que me virar. Chorar, chorei um pouco, foi chorar, não vai adiantar. Claro. Aí, desde pequenininha, eu comecei a vender Avon, na época. Sim. E vendia de tudo, né? Aquelas revistinhas. Eu sempre me virei, porque não tinha o que fazer. Eu acho que foi a necessidade e a vontade de sair dali. Que me motivou. Você também andou vendendo máquinas. Máquinas, escrever, de calcular. E vendia de tudo. Só vendia a família. Eu trocava por botijão de gás, por milho. Eu ia lá no mercado, eu trocava, tipo, milho por arroz. Eu era terrível. Eu fazia feira com o meu pai. Bom, você é uma mulher muito bonita e você sabe disso. Obrigada, obrigada. Você começou a sua carreira de modelo quando, por quê e como? Bem no interiorzinho. Tipo assim, Miss Brotinho, rainha dos estudantes. Sim, sim. Com 12 anos, 13 anos, era Miss, Miss isso, Miss Apucarana. Mas Pedro, Miss Paraná. Ele ganhava um dinheirinho ali, um dinheiro aqui. Depois eu comecei a investir nos caminhões com o meu pai. Tá. E aí que foi o meu boom mesmo, da minha independência financeira, foi com a minha transportadora. Mas aí eu comprava 10% de um caminhão de frango, 10% com o outro meu tio de caminhão de ração. Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ter meu dinheiro, eu queria ser independente. Não queria casar e ficar lá igual minhas primas. Ficava tudo lá no sítio. Deus perdoe, com 10 filhos, não estudava. Falei, eu enredou. É verdade. Falei, não, gente. Eu vi o avião, falei, eu quero andar de avião. Eu sempre tive fome de vida. Eu falo que eu sou muito grata a Deus, porque eu sempre tive fome de vida. Eu queria conhecer as coisas, eu queria sair dali. Val, você sabe, normalmente, o perfil de uma pessoa bem-sucedida, como você, que é uma socialite, as pessoas imaginam que existe um vazio muito grande e que essa pessoa vive numa bolha. A grande surpresa... Que é fútil, né? A gente lidava muito com isso no programa Mulheres Ricas. Ah, ela é fútil. Falei, gente, hello, de fútil eu não tenho nada. Minha família é italiana, né? Bom, sim. Na que hora? Não podia ser japonesa. Na que hora? Tudo é bonadiente. Não, não é japonesa, com certeza. O meu bisavô teve a primeira cerealista de café há muitos anos lá no Paraná. E eu tenho uma ligação muito forte com a Itália, né? Muito forte. Eu morei em Milão, dois anos. Meu primeiro amor foi italiano, hello. O quê? Eu tinha 16 anos. Italiano lindo. Não, lindo é você. Mas ele também era. Era, gente. Já foi. Hello, hello. Mas a Itália realmente... Aí você voltou para o Brasil. Votei para o Brasil. Que idade você tinha? 17 anos. Bom, você já tem 18 hoje. É, 25 fiz ontem. E quando você voltou para o Brasil, você sentiu alguma diferença? Muita, né? Muita. Mas eu sou apaixonada pelo nosso país, viu, Arne? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem nossos problemas, tem, né? Mas o povo é guerreiro, o povo é lutador. A gente é um país de oportunidade, sim, para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer trabalhar. É diferente da Itália, né? Porque a Itália, por exemplo, já vem de geração, né? Exato. Tudo de geração, né? Muito antigo, muito antigo. As lojas, ó, está na 15ª geração. É difícil... O Brasil é um país de oportunidades, né? É verdade. Então, eu amo muito aqui, mas eu tenho um pezinho lá na Itália, hello. Olha, eu tenho um amigo, amigo meu, amigo de casa, amigo da família, que é a Mauri e a Celina. Sim. E você chegou a apresentar um quadro no programa da Mauri. Eu comecei com a Mauri, né? Na verdade, eu nunca... Já pessoas falam assim, ah, ela queria aparecer. Eu falo, gente, eu não queria aparecer, não, viu? Eu queria ser rica mesmo. Eu queria ter dinheiro. Negócio de televisão, não. Porque tem muita gente que trabalha em televisão e é pobre, desculpa. Eu queria ter dinheiro, é verdade. Eu não queria a fama. Tem que ser franca, olha. Nada contra. Mas eu queria ser empresária. Olha, Mauri e Júnior, olha como aconteceu a história, rapidinho. Estou lá no meu apartamento, meu aniversário, eu acabei contratando a Alicinha Cavalcante para fazer a festa e ela convidou a Mauri e Júnior. Eu já tinha visto ele de TV e tal, rapidinho. Aí ele chega lá no meu apartamento. Quem é você? Eu falei, eu sou eu, hello, e você? Quem é você, Mauri? Comecei a brincar com ele, hello pra cá, hello pra cá. Isso aconteceu? Entrei na TV por causa dele. Você tem que ir lá para o meu programa? Falei, ah, hello, Mauri. Fazer o que lá? Você nem segurou o microfone, brinquei com ele. Ele falou, não, eu quero uma mulher como você. Eu quero você do jeito que você era, não muda nada, Val. E foi um sucesso o quadro do programa dele, né? Pois é, eu fiquei assistindo. Era um quadro, ícones de luxo, que a gente mostrava o crema de la crema do mundo inteiro. E eu vou dizer uma coisa. Você sabe que eu que visto a Kika e tudo, né? E já te falei, isso é provocação, porque eu adoro poá. Olha, gente, não sabia, viu? Foi... Adoro poá. Foi surpresa para mim. Tem um drapezinho embaixo, no seu vestido, que eu vi. Sim, depois eu vou ler o caso. É, e gosto também de plissé. Agora, isso é um baumã. É um baumã. Você é insuportável. Eu vou dizer. Adoro, olha que coisa mais bonita, gente. Estou sentindo o cheiro, do lado de trás. Isso é um perfume. O chefe é maravilhoso, hein, chefe? Calmas para o chefe. Tricotando foi uma experiência para mim também. Eu entrei para brincar lá, dar minhas opiniões. Acabei ficando todo dia, né? Muito bom. Tricotando foi muito bom. Não tinha experiência, um programa ao vivo. Mas aquela Lídia, a Lívia, não parava de falar. Foi meio chata essa parte. Ela fala demais. Só ela que fala, gente. Ali, ó. Aí, o outro também... Eles ficam meio incomodados comigo. Não sei por quê. E depois eu te digo por quê. Será? Chefe, está maravilhoso. Maravilhoso. Palmas para o chefe. Temos tempo para um break. A gente vai e volta. Eu volto com a Val. E contigo, né, bonitinho? É, veja jeitinho, gente. Vamos lá. Coisa mais linda. Gente, tão cheiro. Olha, esse... Vamos... Vem cá, meu amigo. Pode trazer. Eu te deixe com água na boca. Olha que coisa linda. Está melhor que o Latuta, Angelo. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido. Gente, que delícia. Muito, muito obrigado por ter vindo. Foi adorável poder reencontrar você. Ó, você está tudo uma delícia. Abiantou, porque eu quero que você volte. Obrigado. Tá bom? Obrigado. E a produção vai te trazer de volta. Você já disse onde você é encontrado. Então, muito obrigado, querido. Obrigado a você, Rony. Estamos juntos. Foi um prazer. Bom apetite para você. Obrigada. Me abiantou. Me abiantou. Me abiantou. Uma pergunta que eu tenho que fazer para você antes de acabar o programa. Faça. A história dos nove casamentos. Gente, falta oito. Já casei em um na Grécia. Usou... Porque assim, eu tenho uma coisa com o número nove muito forte. Sim. Meu nome é Valdirene, aparecia 999. Falei, bom, quando eu encontrar um marido, né, que consiga casar nove vezes, são nove comemorações. Então, algo próximo... É o Tiago, ele gosta, o Tiago Castilha, ele gosta disso, de casar muitas vezes? Ele adorou a ideia. Ele falou, amor, nós vamos comemorar todo ano, porque assim não entra na rotina. Não tem nem 30 anos ainda. Então, o próximo vai ser em Las Vegas, você já está, inclusive, convidadíssimo, tá? E no Brasil, em 2024. Obrigado. Não é bom comemorar a vida? Ah, também, ah. 310. A nossa assistente de direção morava lá em Vegas. Ah, que delícia. E acabou se casando lá. Olha. Não é bom comemorar? Já tem que ir embora, mas não vou nem comer o pato. Obrigado, doutor. Sempre a hora que você passa, eu vou marcar o seu. Não baixem, tanta coisa para a gente falar, não. Val, minha queridinha, muito obrigado. I love you. Parabéns pelo programa, tá uma delícia. Não manquemos que eu amo você, querida. Olha, obrigado pela presença. Adorei. Michel d'Arquis, mon cher ami. Merci, 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 bien. Merci. Bom, e eu agradeço demais o que você fez hoje. E você de casa, agradeço mais uma vez pela sua audiência. Agradeço mesmo a sua audiência. Amanhã tem mais. Eu te espero aqui na RedeTV. Posso contar com a sua companhia? Eu sei que posso. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Você tá linda. Obrigada. Você é linda. Obrigada. Hello. Hum. Bom. Eu sei que você está linda.